Olá, 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 olá! Kalau yang 3 hari ikutin kita terus, ini man of the stage kita. Dari hari Jumat setalui dia ikutin. Nah, Bapak Konrad pokoknya, oke. Itulah salam semula ya, itu juga... Cus! Oke, terima kasih. Namat sori guys. Oke, ini yang kalian yang lihat, ada logo Lam'o Desi, yang terakhir kita promosiin hari ini di GES. Mari kita lihat trailer dari Mename ya! Ok, 1, 2, 3 A-B-Frood. 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 O-Frood. O próximo É a sessão de Q&A Para quem quer saber mais sobre esse vídeo E aí 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 Ok Agora já tinha e aí E aí E aí E aí A E aí E aí Seu hoje não é a pergunta A pergunta que eu quero perguntar Então, quem me pergunta... Quem me pergunta Toedas Prime Odyssey? Quem me pergunta? Masjo A qualquer coisa que eu quero perguntar Masjo, mas Silakan, mas Nao, aninho, a celebridade social media Oh, oi, oi Master Fakri Oh, oi Siapa namtermannya? Master Fakri Waw... Penal, oi Karena aria vega muito, de social media O, oi, oi, oi Oi, oi Nanti a gente até a köm deo Ok Ok, você tem o que? Eu quero perguntar, se você está na sua própria? Para a start-up, a start-up é diferente. Ele é na sua própria, mas a sua própria, mas a sua própria, mas a sua própria, mas a sua própria. Mas a sua própria, mas a sua própria. A start-up, a start-up, o que você tem a sua própria? O que você tem? A start-up, a start-up, não há muita informação, porque o jogo está em sua própria, a partir do jogo, a partir do jogo, a partir do jogo, e da América, a partir do jogo. A partir do jogo, a partir do jogo, a partir do jogo. Então eu só. Eu só quero perguntar. Ok, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Ayo, sejam lá, que eu quero perguntar. Oh, eu quero perguntar. Eu quero perguntar. Ok, eu quero perguntar. Mas, desde antes você nos mostrar? Eu quero perguntar. Se você quer perguntar? Você quer perguntar? Eu quero perguntar. Eu quero perguntar. Ok, então eu primeiro eu quero perguntar. linkedwho dan as expl отп. do tipo de desenvolvimento de transformação? Então, agora tem uma segunda jogada em L.O. também. Poder fazer palmer, blacksmith, etc. Então, quando a gente jog joga, a gente pode mudar de jogada. Porque muitas coisas que precisamos de jogar em L.O. Ok, vamos lá, vamos lá. Aqui o Gitar Racing Teaser. Você tem o nome de Putra? Putra. Putra? Ok, isso é Putra. Thank you! 1... 1... 1... 2... 3... ee que onde é? O que é que é que você, que vai. Você está em Paloma Onras? Você está em Paloma mais. Eu acho que é melhor. Eu acho mais fácil. Ok, eu acho que é muito bom. 3. 2. 2. Ok, eu já ounion. Ok, vale a pena. Até há mais... É nasceu também dessa frente às vezes. Muito obrigado. Então, para a rilisinha talvez ainda mais não. Ou até amanhã ou na alcance da 2014. Então vamos sempre. Se você me esqueça, se você já sim é algo mais lindo? Então, se você me esqueça. Eu não sei. Se você quer não? E não? Sim Na verdadeira a partir de korea ou na... Mas é assim a sua propriedade de vocês Eee, a gente vai dar um tempo para vocês! Então, se vocês estão aqui, serem um vídeo aqui Vocês também podem comprar um vídeo da questão de korea Seguro para a qual você seria melhor Seguro para a gente da indonesia, o primeiro de quando? Na verdadeira a qual você tem primeiro de quando? Seguro para a gente da onde? Na verdadeira a qual você é a primeira vez em que? Na verdadeira a qual você tem que? Na verdadeira a qual você tem em que? o jogo de corelas na época já tem riqueza e no cabalho de thailand então, como você quiser primeiro, para o jogo mesmo que você possa saber quanto tempo para o jogo de novo ok, vamos dar para o jogo vamos dar para o jogo mas, vamos dar para o jogo mas, 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 mas Ele diz que ele é um tipo de pessoas que estão feitas, então ele está feita para esperar o game que vai ser lançado no Brasil.